Eu vou mandar o grupo do Senai, só no grupo do Senai, só no grupo do Senai. Menino, eu quero também ter foto. Ai, que arraso! Vê, o que vai virar agora? Vini, sempre comer bola, hein? Vini, você quer... Oque? Não esquece! Oh, Vini! Ele ainda nem se saiu daqui, mas eu acho que ele está de batatação, viu? Ele quer acertar a Helena. Não vem só, quando você vai precisar treinar mais dos intervalos, tá bom? 2, 3... 3-0 Agora o Vini saca outro jogo Vini começa saca o jogo Mas tem que acertar Eu sou sua amiga Muita Amiga, eu acho melhor ser pra um da Tila Não sei se ouvir a água aqui Caramba Daniel, quer matar mesmo, hein? Ô, Vini, matador!